Hoje contamos com 12 personagens que precisam de livros vegas e acredito que nós já vamos receber em breve o anúncio do próximo personagem SS-EX nas próximas semanas. Então, nesse vídeo eu fiz três enquetes pra gente hypar 12 possíveis personagens que podem ser aí futuro do SS-EX. Então vai ser um vídeo diferente de bate-papo, apresentar quem são esses 12 personagens e quem foi o mais hypado dessa lista que eu montei, tá certo? É mais uma brincadeira, mais uma especulação, é mais para aumentar o nosso hype, tá certo? Eu espero que vocês curtam esse vídeo diferente assim, né? Ao invés de dica, uma coisa mais de entretenimento e bora! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXX Awakening e antes que eu apresente essa lista é só recomendar aqui que eu já tenho uma tier list, né? Dos 12 personagens que mais vale a pena investir, SS-EX, se vocês quiserem ver esse vídeo aqui eu vou deixar nos cards e também sobre o CR dos SS-EX 2023. As datas, né? E quem que são os mais cotados e dicas pra vocês fecharem todo o SS-EX. Se vocês não viram esses dois vídeos, eu vou deixar tudo aqui nos cards pra vocês, beleza? Só pra não ficar repetitivo demais. Então vamos aqui para as enquetes. Pra quem não sabe, quando eu faço enquetes aqui no canal, na aba comunidade, você tem que entrar no meu canal e na aba comunidade para participar, toda semana tem enquete, tá? Talvez o YouTube não divulga pra você, mas se você entrar e interagir, talvez o YouTube comece a divulgar pra você participar das enquetes também. Eu fiz aí, só dá pra colocar de 2 a 4 personagens, tá? Nas enquetes. Se for enquete de texto, eu consigo colocar até 5, mas em enquete de imagem, eu consigo colocar até 4. É o layout, né? Que o YouTube deixa aí pra gente colocar, por isso que tem esse limite de 4 personagens, tá certo? E eu coloquei uma pra cada saga. Atualmente nós temos 3 sagas. As clássicas, que eu incluí o Alma de Ouro, o Lost Canvas e o Next Dimension. Começando aqui com o Lost Canvas, eu coloquei o Matthew Hakurei e o Sage, porque eles são personagens que muitos jogadores acham que ele não possa vir como SX. Eu também acho que eles podem vir como S, tá? Eu adoraria e tal, personagem S, vai gastar livro azul. Mas a gente sabe que são 3 personagens por ano que vão gastar livro verde. Então, vai lançar S, 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 X. Na história, o Sage e o Hakurei, eles estão acima de nível de poder dos personagens Cavaleiros de Ouro. O Sage e o Hakurei. Por exemplo, na luta do Sage contra o Tanatos e o Manigold, a gente vê que o Sage é melhorzinho que o Manigold, da mesma forma que o Hakurei contra o Hypnos, né? Quando vai lá o Do, o Shion, não lembro quem enfrenta o Hypnos agora. Você vê que ele é superior, ele não chega no nível do poder, né? Do Hypnos e o Tanatos, eles dois. Mas eles estão acima aí dos 12 Gold. Então, por isso que eu acho que eles podem vir como S, só porque eles têm que lançar algum personagem S. Se vai lançar um Hakurei ou se vai lançar, por exemplo, uma, sei lá, um segundo Hypnos, segundo Alone. Poseidon, sabe? Eu sou mais lançar um Hakurei, por exemplo, né? Ao invés deles ficarem repetindo o personagem, eu prefiro o personagem novo. Fora que o design do Hakurei tá muito AP, né? Eu não sei se... E aqui, como a gente vê também, ele que ganhou. Mas isso foi porque a imagem é a mais estilosa, que pelo menos é a que eu mais curti. Tá? O Sage, eu gostaria do Sage porque ele é... Ele é... Como é que fala? Ele é de câncer, mas aqui ele fica mais com o visual de grande mestre, que ele perde um pouquinho a graça mesmo. A Poseidon, eu adoraria. É Serafina, mas é porque não cabia aqui, que tem 14 caracteres também. A Poseidon, que é Serafina Poseidon, eu gostaria de ver ela. Ela seria possivelmente uma SS, porque seria aí uma personagem feminina. E temos poucos personagens femininos aí no game. O Yoma, pra quem não sabe, né? Já dando spoiler e enfim. O Yoma é o pai do tema, né? E ele é um deus no corpo de humano. É como se fosse a Saori. Eu acho que ele é como se fosse a Saori, a Sasha. Pelo que eu entendi, assim, lendo o resumão da história dele. Então, o Yoma, ele pode vir como o S, talvez. Porque ele ainda... Ele tem um corpo mortal. Ele seria como se fosse a Saori, né? Aqui no game. Mas ele pode vir como o S, né? Pelo nível de poder dele e tal. Por ele, sei lá, deve ter alguma divindade. Eu não entendo muito a lore dele, mas eu acho que ele pode vir ainda como um EX, tá certo? Não um SS, porque ele ainda não é um deus, né? Ele não... E seria isso. Se fosse assim, a Serafina também poderia ser uma EX, né? Porque a Serafina é como se fosse o Alone. É possuída... Não é possuído. Agora, possuído pelo Poseidon, isso. Ela é possuída pelo Poseidon. Ela poderia ser tipo o Alone. Um EX aqui seria tudo EX, né? Pensando nesse lado. E aqui a gente vai pra saga clássica, né? Saga clássica, quem ganhou foi o Exclamação Sapuri, né? Óbvio, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do que eu coloquei pra galera hypar. Ah, deus armadura. É que eu queria colocar armadura dos deuses, mas o dos, aí não cabava as letras. Aqui é tipo a armadura do Odin e tal, que o Iori tá usando, o Seiya tá usando. Não poderia utilizar, acredito eu, essas armaduras, né? Porque é uma armadura de saga filler e de filme, então a Tencent não pode utilizar essas armaduras. Porém, ela pode criar armaduras. Então, ela poderia muito bem lançar um Seiya com uma armadura inédita, incluindo a história que eles estão lançando. Por exemplo, ah, o deus Cronos resolveu ajudar os Bronze Boys e deram armaduras divinas lá pra eles de Cronos. Armaduras de Cronos, né? Seria, sei lá, Seiya de Cronos, Shun de Cronos, enfim. Será, tipo, Yoga do Tempo. Cronos é deus do tempo, né? Eu acho. Então, Yoga do Tempo, enfim. Eu falaria alguma vibe dessas coisas relacionadas ao Cronos e lançaria uma armadura nova, porém com o personagem da saga clássica, né? Eu adoraria que fosse os Bronze Boys pra falar a verdade. Mas pode lançar também algum dos personagens divinos e tal. Então, essa seria a temática. Então, teve aí uma participação até interessante. 17% aprovou aí que seria legal usar algum protagonista ou personagens do jogo, da história, porém com uma armadura exclusiva da Tencent. E ficou em segundo lugar. A deusa Kerr, que, pra quem não sabe, ela é irmã do Ipilus e do Thanatos. E, se eu não me engano, é ela que lança o demônio que possui o Saga, né? E aí, nasce o Saga Maligno aí na história do Sansei. Ela não tem muita participação. Ela ainda tá viva. Não sei se o Kurumada ainda lembra que ela existe pra ela poder participar ainda no Next Dimension ou nas sagas futuras que tiver aí. Mas ela ainda tá viva, mas ela não entra tanto em cena, né? Mas eu fico hypado porque ela é uma espectra, né? Então, é uma personagem feminina que eu gostaria de mais personagens femininos aí no game pra dar uma balanceada, pelo menos, uns... 30%, a gente deve ter o que, 10% de personagem feminina. Embora Artemis, né? É a melhor personagem do jogo. Então, pelo menos, é... Dá uma visibilidade maior aí. Mas a Kerr aqui, a galera não hypou tanto. E exclamação divina. Ao menos hypado, né? A exclamação divina. Eu coloquei aqui a imagem da exclamação divina original Tencent. Pra quem não sabe, no modo história do Iolus, que a gente vai ver mês que vem. E tem também lá no... Tem no vídeo de sumos do Iolus. Se eu lembrar, vou deixar nos caras. Tem aí a exclamação divina original Tencent. Composta por Camus, Ioria e... Eu esqueci que é um outro. Que eu esqueci que é um outro. Ah, o Milo. É o Milo. Camus, Ioria e Milo. Por que que eles fizeram isso? Pra evitar problemas de plágio com almas de ouro. Pra quem não sabe, todas as armaduras são diferentes. Porque eles não podem usar o desenho original do anime. Então a exclamação divina, sei lá, pra evitar também que usam as mesmas constelações. Eles decidiram criar a deles própria. Que inclusive, quando vier uma exclamação divina, eu acho que vai vir essa e não a do alma de ouro. Que é o Mu, Saga e Doku, se eu não me engano. Que é a exclamação divina do alma de ouro. E a menos hypada aqui, mas muito, muitos jogadores estão hypados aí pela exclamação Sapura. Afinal de contas, também é o único personagem que tem bastante tempo de tela aqui, né? Bem hypado. E temos aí o Next Dimension. O Next Dimension, a maioria dos jogadores nem conhecem esses personagens, tá? Mas eu vou apresentar aqui pra vocês. Então temos aqui a minha favorita, né? A deusa Hecate. Esqueci, tem acento, não é. A deusa Hecate, ela é a que ajuda a Atena, ela que ajuda o Shun a encontrarem a Artemis na história, né? Então aquela apresentação da Artemis, ela descendo ali na lua. A Hecate que dá moralzinha lá pra ela e faz a Sasha, a Atena, cortar o cabelo. Por isso que a Atena tem cabelo curto no Next Dimension. E ela é uma deusa, uma deusa menor, mas ela possivelmente seria aí uma SS no game. Ela tem duas formas, né? Tem a forma dela bruxa de 71 e tem a forma dela jovenzinha. Inclusive eu já tenho um vídeo dela aqui no canal também. Quem quiser ver, eu vou deixar esse vídeo aqui no Skark, beleza? Aí no final do vídeo. Então ela é uma personagem, lá eu falo um pouquinho mais da lore dela, não me lembro muito bem que antes de eu fazer o vídeo eu dei uma pesquisada, uma roteirizada lá. Mas aqui já esqueci muita coisa, mas ela deve ser uma SS, tá? Inclusive ela tancou um ataque de um deus e tal, enfim. Comandante Calisto, que também tem aqui no canal. Na verdade ela não é comandante, mas ela é tipo assim, a maior patente do exército da Artemis. A Artemis, ela tem uma... tem lá... como fala? O seu núcleo, né? De personagens. Então temos ainda a Calixto, temos o Thoma e temos a Akronomun, sei lá, alguma coisa assim, a arqueira aqui. Então nesse vídeo eu vou apresentar todos esses personagens do exército, né? Do núcleo da Artemis. Vou deixar nos cargos aí que se vocês quiserem mais esse vídeo de entretenimento aí, referente... Esse bate-papo sobre a história aí do jogo. A Calixto, ela é humana, tá? E... por que que eu acho que ela poderá vir como uma EX? Simplesmente por ela ter apresentado ser mais forte do que talvez um cabaleiro de ouro. No Next Dimension, os protagonistas, né? O Yoga, o Shun, o Seiya... Seiya não, Seiya tá na cadeira de roda. Eles já estão no nível de cabaleiro de ouro, tá galera? Eles já conseguem enfrentar cabaleiro de ouro. Então podemos dizer que eles já seriam nível S, né? Aqui eles é nível A, lá no Next Dimension já seriam nível S. E o... O Thoma, ele parece que é um nível S enfrenta o Yoga e ela é mais forte que o Thoma. Então, ela estaria naquela questão de poder acima de cavaleiros de ouro. Só especulação, ela não luta, ela só dá uma demonstração de poder assim, de controle do Thoma. E a gente só tem isso, né? Eu falo um pouquinho mais no vídeo dela lá. O Asclepio, que foi o vencedor aqui, o Asclepio é nada mais nada menos que o Odisseus, tá? Só que o Asclepio é a entidade que possuiu o Odisseus. É igual o Saga Maligno. O demônio possuiu o Saga Maligno e aí ficou com esse cabelo branco. A diferença é que no Asclepio, aqui visualmente falando, eu acho que ele já tá aqui com o visual de Asclepio. Porque falo que a diferença é que o cabelo, quando ele fica possuído, o Odisseus, ele cresce o cabelo e tal. Eu acho que aqui o cabelo dele já tá grande. Então, se eles quisessem lançar o Asclepio, eles teriam que fazer alguma mudança no visual pontual. Não sei se seria uma coisa tão agressiva, igual foi o... Aqui, ó, tá vendo? O Odisseus aqui tá com o cabelo pequeno. Esse aqui seria tipo o Odisseus, o Asclepio seria ele com armadura, com o cabelo grandão. Bom, mas assim, como eles já fizeram o Odisseus com o cabelo grandão, aí eu não sei se eles vão fazer alguma coisa tão drástica, igual foi aqui o Saga Maligno, né? Que mudou bastante aí a questão do cabelo dele e tal, o estilo. Ou seria alguma coisa mais sutil, igual é o Shion Gold e o Shonsapuri, né? Tirando a paleta de cores que muda deles, a mudança é bem básica. Mas seria aí um AX que eles podem lançar também. E é isso, o Asclepio é tipo a versão de séculos atrás de um cavaleiro de ouro que os deuses quiseram matá-lo porque ele tava ficando muito forte. E aí ele, sei lá, o que ele tá buscando agora, que ainda é um mistério que ele tá buscando agora possuindo o Odisseus. E pra fechar, nós temos aqui a Athena Kid. Como assim Athena Kid? Aqui, eu não sei por que que ela ficou com o menor hype aqui, ainda mais que a gente tá falando da Athena. Não sei se é porque a imagem dela é uma imagem paia, né? Porque é uma imagem do mangá e todas as imagens do mangá, né? São paias, normalmente. Mas a Athena, ela quando volta pro passado, ela vira criança. Tipo uma Kiki, um Kiki, um Shaolin, por exemplo, né? Obviamente, a imagem dela não seria tosca igual é desse jeito, né? Pra quem vê aí, Gestalt, né? Mangá e Gestalt jogo. Então, provavelmente, a Athena seria muito mais bonita. A diferença do Gestalt aqui para o Gestalt aqui é muito horroroso. Então, vai ter, obviamente, um desenho muito mais top. Mas ela, infelizmente, ficou com esse baixo poder. Ela, possivelmente, poderia ser uma CS ou uma X, tanto faz, né? Afinal de contas, ainda é a Athena, mas ela seria, por enquanto, uma vibe mais de proteção, mais de suporte. O Asclepio é curandeiro, né? Aqui também, então, ele ficaria no curandeiro. A Comandante Cali seria uma vibe controle. Eu acho que a Eka, que poderia ser um misto de suporte e controle também. Mas aí, a gente vai falar de quem que foi o vencedor desses três. Mas antes, a gente tá chegando na reta final aí do vídeo. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E, se possível também, ajudar o canal de lives a bater 1K. Não sei se ele já bateu 1K no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas, pô, dá uma conferida lá. E vê lá, também sai vídeo, sai lives lá. Se você gosta de ver PVP, os PVP fica tudo salvo lá no canal de lives. Essa semana, por exemplo, teve a live do Money Gold. Jogando aí duas horas de Money Gold. Se quiser ver algumas partidinhas, algumas builds, cola lá. Que sempre tem aí uns vídeos longos de uma, duas horas lá. Beleza? Então, vamos ver aqui o campeão. Então, o campeão, eu fiquei muito surpreso. Que foi o Mestre Hakurei, cara. O Mestre Hakurei venceu a exclamação Sapuri. Que é muito hypada pela comunidade. O Asclepio, é por ele ser Next Dimension. A galera, muitas pessoas não conhecem ele. Mas, o Mestre Hakurei, com mais da metade hypado em pegar ele. Eu já achei foda. Eu gostei do Mestre Hakurei também. Se fosse pra eu escolher aqui, seria o Mestre Hakurei. Principalmente se ele vier com esse visual aqui, cara. Olha esse visual, cara. Eu só espero que ele não venha com esse visual de Mood Ares, né. Com o visual lá de quem fica consertando a armadura. Eu espero que ele venha com o visual dele mais de batalha mesmo. Que é aquela imagem lá. Esse aqui poderia vir com uma skin, igual veio o Mu, né. O Mu lá. Mais simples e tal. Mas, eu quero ver ele com essa daqui, ó. Esse aqui, ele tá muito top, ó. Cara, tá muito top. Esse aqui, ele vir com espada. Então, nem lembro se ele usa espada. Falando aqui. Essa aqui é a imagem que eu peguei. Ele vai ficar muito foda. Visualmente falando, eu acho ele muito foda. Se ele ficar com esse saiote flutuando aí, ó. Vai ficar top pra caramba. Não tinha essa expectativa? Eu também não tinha expectativa. Eu montei já pensando que era Sapure, Hakurei e depois Asclepio, né. Eu não tinha essa expectativa que o Mestre Hakurei estava tão hypado aí no game. Agora, especular como ele seria. O que vocês acham que o Mestre Hakurei seria capaz? Isso daí, eu vou deixar nos comentários. E se faltou alguém, ou se você acha que poderia ser algum desses personagens ou outro personagem, vamos começar nas apostas. Daqui duas, três semanas deve ser anunciado aí o próximo personagem, que eu acredito que deva ser S, S, E, X. Eu acredito que teve a ter grande chance de serem algum desses personagens. Comenta aí qual que é a sua aposta. Vou ficar por aqui. Eu gostaria muito que fosse o Mestre Hakurei mesmo. Ou a Kerr, né. Ou a Eckert. Esse seria aí o meu top 3. Nesta ordem também. Valeu e fui.